Vai no garagem, eu vou entrar ali no tronco. Vai no garagem, vai no garagem, vai no garagem. É lavanderia se tiver, hein. É, é lavanderia, é lavanderia. Tá lavanderia. É refém, hein, cuidado. Atrás do Léa Stronda, né? Cozinha também. Esquerda, esquerda. Esquerda. Aí dentro, vê se tá aí dentro. Tá, tá. Estão fortalecendo as... Quebraram, mas encontramos. Tem cara em cima deles. Vamos killar, vamos killar. Vai fazendo vantagem, vai fazendo vantagem. A gente sempre tá começando a desvantagem, kill a 1. Pra já jogar a vantagem pro nosso lado, vamo lá. Ó, tem Capca, tem Smoke. Ó, é Muti aquele ali. Muti. Muti, né? Tem um cara no... Cuidado, cuidado, cuidado. Vou mandar um robô já. Quebrou o bagulho. Quer entrar por baixo ou por cima? Acho que por baixo é mais sapo. Tem um gemmer aí na garagem. Eu vou passar o robô pelo lado. Ah, beleza. Deixa que eu colo aqui na porta, Zeke, pra você passar. Pode passar. Dá uma olhada aí que eu já vou meter pau nessa... Eles tiraram o gemmer daqui. Só colocaram no começo. Não, já destruí o gemmer já. Beleza, beleza. Como é que tá aí, garagem? Garage, garagem. Tem um na garagem. Mosk. No teu lado, Mosk. Nessa porta do teu lado. Com o gemmer aí. Na porta, sim. Olha aí, Mosk. Por que trocar tipo ele não, Mosk? Calma aí, eles vão... Você consegue explotar? Ele destruiu o meu negócio, Zeke. Tô mandando outro. Mas o Alanzoka tava aí. Nessa porta do lado de você. Tá aí mesmo. Vamos fazer dois buracos. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô masticando, Mosk. Deixa que eu entrar. Você tá na minha frente, velho. Pera aí, Mosk. Morra com o Scoot não, caralho. Ah, já tô com o miadão já, mano. Tem gemmer. Quero o Alanzoka só na garagem, hein? Sim. Vamos quebrar tudo? Vou quebrar, hein? Vai. Quebrar, hein? Olha os buracos na parede. Que beleza, Amir? Eles vão entrar em buraco. Atrás da van, atrás da van, Alanzoka. Atrás da van aí, ó. Boa, boa. Boa vantagem, calma. Tem mais ninguém em garagem não. Eles vão fazer tudo buraco pela parede. Cuidado. O fundo aqui tá livre, hein? Ó, tá com choque aqui, ó. Bacana. Eu quebro o choque, quebro o choque, eu quebro o choque. Boa, linda, moleque. Boa. Abre aí, Ziggs. Vou abrir. Pega o Pix aqui, ó. Pega o Pix aqui, ó. Olha o refém, hein, gente. O refém tá nessa porta. Pegar o refém. Tem um deitado na direita. Estrema à direita. Da onde é a entrada, Mosk? Direita de você. Nossa, tomei. Panetone, Panetone na direita, Mosk. Baixa. Panetone na direita, Mosk. Direita de você. Direita, direita, Mosk. Certo aí. Pega o refém, vaza. Pega o refém, vaza. Pega os refém, vaza. Pega os refém, vaza. Peguei, vaza. Peguei, peguei, peguei. Segurar ele. Boa! Boa! Isso aí, ó. 1 a 0, foco galera, foco Vamo lá Nossa eu tomei um madshot do rato Cuidado pra não ficar na frente mano, quase te matei ali Isso ai, boa rodada Subi na escada do leostronda o rato, sozinho Tá rushando Ele ta subindo a escada, to vendo ele na escada Tá agachado na escada Tá Vantagem, vantagem Vantagem Ó quebrou aqui Banheiro 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 Eu escutei Rapel Ó Ta subindo aqui Boa Rato já foi Quebrou a porta principal Boa É 5k Pode ficar parada mas to olhando as costas Tem penoso Tem penoso Tem penoso Tem uma janela atrás de mim? Tem, na tua direita mas não da pra ninguém entrar não Mistruou ali hein Não nem tem janela aí Vixe se eu falar pra você sair daí, você sai daí Porque eu to dando embaixo de tu também Pode explodir embaixo de tu Tem do lado zigue 1 É a minha esquerda aqui embaixo Peguei aqui Tá onde o cara marcou ali ó Boa Linda gente, linda em tac Firnada Firnada mais umzinho vai igualar Vamo lá, vamo lá Muito bom, muito bom Eu tenho mais dois Eu tenho mais dois ainda Olha lá Vocês sabem né, aquele quarto Filho da mãe Caralho como é que ele não da red com isso aí mano Que viado, fui quebrar a câmera Calma Tá janela lá em cima, morreu dois Nossa Beleza Ele ainda tá lá inclusive Ele tá na janela da suíte Intact É melhor você vir aqui Rapaz que é intact Ele tá tomada aí Ele tá tomada aí Ele tá tomada aí Ele tá tomada aí Nossa velho, é uma bala Nossa Ué A gente já foram três já Tem o nome dele Por isso que eu não gosto de entrar em doca O zigue Finalmente você deve ter entendido Tá, a gente sai pelas direitas Vamo juntos Sim Ó Tem uma quebrada aqui também Ainda Sim, sim, sim Caralho velho Calma galera, calma Vamo 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 respirar Sim Com calma vai Vai que dá tempo Tem dois minutos e dez ainda Tem um tweet ainda pra gastar macho Vou colar na porta Você marca que eu vou jogar o tweet Ó Tem negócio na porta aí moço Deixa que eu exploro Pera aí Pera aí Pera aí Não entra Não entra Deixa eu olhar a unidade de baixo Tem na outra porta também Mas vamos tirar o de lá não Tem em cima de mim Não, mesmo andar Moço Tem uma terramida Quebra a porta Quebra a porta moço Quebra a porta Esquerda Era esquerda Era esquerda Esquerda Em cima também Ah dos dois Pelo pior lugar também Tem Os dois lados Tá bom Tá bom Tá bom Vai precisar a perna vazar aí Não, não Tá longe da parede Ah velho Entrou no senso Tá que te caiu hein É nosso Calma que é nosso Um E20 Vai ser detectado Vai ser detectado Quase foi Um minuto e 15 galera Nossa da onde mano Ele caiu Embaixo 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 Morri Banheiro Banheiro Boa jogão! Revolto! Boa! Revolto me levanta, Revolto. Espera, espera, mano. Deixa eu passar o sensor aqui. Nossa, joguei nada. Vamo lá. Tá pro banheiro também. Banheiro também. Banheiro também. Nossa, olha o fixo. Boa! Jogou muito, gente. Vamo lá. Tá certinho. Jogou muito, jogou muito. Erro meu, erro meu. Nem vi esse cara, mano. Nossa, linda, moleque. Caralho. Lindo, Revolto. Lindo, linda, linda. Último mapa agora é chalé, hein, galera. Vamo lá, hein. Não, é o... Café... Café Pelé. Café Pelé. Café é o...